Para realizar o acesso à plataforma Moodle, acesse o site www.gte.unicamp.br e vá até a guia Ensino Aberto. Selecione a opção Avas, Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Na página com os ambientes virtuais, selecione a opção Moodle 3. Na página de autenticação, é necessário informar Usuário e Senha e em seguida clicar no logo do Moodle. Username e Senha são os mesmos usados para acessar os sistemas acadêmicos. Moodle 3. 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 Moodle 4. Moodle 4. Moodle 4. Moodle 5. Moodle 5. Moodle 5. Moodle 5. Transcrição e Legendas Pedro Negri